Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 22 de outubro de 2024. Hoje falaremos de cenas lamentáveis de um brasileiro que foi preso, proprietário de um cachorro American Bully, que foi responsável por um ataque a alguém que estava em uma calçada e acabou ferindo gravemente. A gente vai trazer mais detalhes para vocês, a seguir mais detalhes, uma nota muito triste de um homem que morreu depois de ser esmagado por uma peça de quase 500 quilos de concreto. Vamos trazer um pouco mais de informações a respeito desse caso e também a gente vai falar sobre detalhes de Toyama que vem aí impulsionando a venda de casas por apenas 100 ienes. Mais ou menos aí 4 reais. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo. Fica informado, é o like da informação para você receber todas as notícias que acontecem no Japão traduzidas para português de forma diária. Então, vamos começar pela primeira notícia, nota lamentável. Um cachorro doméstico de grande porte fugiu e mordeu um pedestre que estava passando em frente à casa que o cachorro estava. Um homem de 24 anos, de nacionalidade brasileira, foi preso. O brasileiro Matheus Henrique da Tagata de Souza, de 24 anos, portanto, morador de Chinchirushi, foi preso por negligência. Em depoimento à polícia, ele disse que, apesar de ter recebido da própria polícia orientações para que protegesse melhor a casa, para evitar que os animais fujam, principalmente o cão de 21 quilos, informou em novo depoimento de que não tinha dinheiro para poder fazer essas melhorias, esses aprimoramentos, para, de fato, deixar a rua mais segura e evitar que o cachorro fugisse. Pelo visto, não é a primeira vez que ele foge, dessa vez causou ferimentos graves em um pedestre que acabou mordendo, portanto, o braço de um pedestre que levou a ferimentos graves e esse pedestre, inclusive, idoso, já acima de 65 anos, está hospitalizado. Não encontra-se com nenhum tipo de risco grave, mas, obviamente, além do susto, ferimentos e sequelas bastante preocupantes. Então, fica essa nota, uma nota muito triste a respeito desse incidente, como vocês podem ver aqui, um pouco da fachada da casa que tinha esse cão e, mesmo com informações de que teria cão feroz e com travas, digamos, que impediam que o cão fugisse, ele foi capaz, sim, de romper essa barreira e, consequentemente, acabou atacando um pedestre que estava caminhando pela calçada. Uma situação bastante complicada. São imagens, realmente, que repercutiram em todo o Japão. Essa notícia foi vinculada em todo o país e, obviamente, coloca muito em xeque situações como essa, de que tutores que não tenham condições de ter uma estrutura necessária para manter um cachorro desse porte em casa, que estão mantendo, mesmo contra as indicações da polícia e também dos órgãos locais. Então, antes da gente seguir para as próximas notícias, eu queria passar para vocês um recado rápido também para quem está procurando passagens aéreas e não está encontrando. Vou explicar para vocês, são datas selecionadas. Então, para entrar em contato e saber o que está disponível no momento, manda mensagem, DDD 1193030101, manda mensagem por WhatsApp, central de atendimentos que atende o Japão e o Brasil. Os melhores presos, as melhores condições você encontra na Agisai. Então, não perca essa oportunidade porque ela passa de fato. E, vamos lá, para mais informações, uma nota muito triste. Um homem morreu depois de ser esmagado por uma peça, na verdade, uma placa de 500 quilos de concreto. Uma tampa que se soltou durante uma construção, como vocês podem observar. A gente traz aqui essas notícias de forma muito triste. Então, um trabalhador da cidade de Otsu, na região de Shigaken, acabou morrendo justamente por conta desse incidente. Ele era funcionário dessa empresa e ele tinha 54 anos no momento que acabou falecendo. Então, uma nota muito triste. A segurança do trabalho é algo complicado. E mesmo que a gente saiba que a prevenção de acidentes seja algo bastante disseminado no Japão, não custa nada também sempre ficar de olho também com riscos exagerados. Por exemplo, trabalhando perto de placas de concreto de 500 quilos, meia tonelada, realmente é algo extremamente perigoso. E uma notícia aqui também, o rastro do tufão que vem chegando na região lá das Filipinas, agora está subindo para a região de Taiwan, mas ele não deve seguir em direção ao Japão. Esse tufão segue em direção à China e deve chegar perto da região mais ao sul da China, caminhando para o Vietnã nos próximos dias. Portanto, não é uma ameaça para o Japão. E a gente vai falar agora, não são notícias tão boas, na verdade são notícias bastante preocupantes. A epidemia de micoplasma continua pela terceira semana consecutiva com recordes de casos. A gente vê aí que essa é uma doença respiratória, causada por bactérias, crianças têm mais condição de contrair e também de disseminar. Fiquem atentos com relação a isso, os cuidados de higiene básico, tanto em casa quanto na escola, são necessários. Epidemia de micoplasma, portanto, causando a pneumonia. Então fiquem atentos com relação a isso, os casos continuam aumentando. Falando em que está aumentando, os preços dos condomínios em Tóquio continuam aumentando de preço. E sim, em outras regiões do país, por exemplo em Toyama, estão dando casa de graça. Em compensação em Tóquio, nem se você tiver uma pequena fortuna, você consegue comprar hoje um apartamento por lá. Porque os preços são extremamente caros e continuam se valorizando na maior metrópole do país. Então desde o primeiro semestre agora, no acumulado entre abril e setembro, o fechamento praticamente do primeiro semestre fiscal, a gente vê uma alta expressiva dos preços. Em alguns locais, inclusive, chegando a 10%. Preços, só para vocês terem uma ideia, em alguns apartamentos nas regiões mais centrais de Tóquio, pequenos apartamentos podem ser encontrados pela bagatela de 80 milhões de ienes. Gente, 80 milhões de ienes, para quem nos assiste e para quem mora no interior do Japão, por exemplo, você comprou várias casas. Ou casarão de um tamanho indescritível, coisa de 400 metros quadrados. Então, com super terreno, tudo novo. Então, realmente está bem caro o apartamento de um dormitório, dois dormitórios no máximo, nesse preço no centro de Tóquio, realmente está bastante inacessível. Enquanto isso, em contraste, a cidade de Itoyama está doando casas. E não pensem que há aquelas casas por um dólar ou casas por um real, e que você tem que pagar todas as taxas e que tem um monte de custo escondido. Em Itoyama, não é. A gente vai fazer um vídeo separado sobre isso, mas eles estão dando casa de graça e dando auxílio de todas as custas do equivalente ao cartório para você poder registrar. Além disso, eles estão dando 700 mil ienes para você fazer a sua mudança, tirar as coisas antigas das casas que foram desalojadas, e também mudar as suas coisas e comprar mobília nova. Então, o Japão está incentivando moradinhas em Itoyama, região de Itoyama especificamente, 100 ienes. É literalmente R$4,00, uma moedinha de Hyakuen para você literalmente mudar de casa. Então, nem tudo no Japão é caro. Na verdade, casa no Japão é super barata, principalmente no interior. Então, em Itoyama, estou dando casa de graça. Então, presta atenção nessa dica que eu estou passando e tem emprego por lá também. Então, não é um lugar tão remoto assim, apesar de fazer bastante frio no inverno e de ser uma ruzona que acaba nevando bastante também, por ficar bem adjacente ao mar do Japão. E os problemas com relação à segurança no Japão não param. A gente teve um homem de 46 anos que foi preso depois de esfaquear um homem na loja de conveniência. Então, a situação está virando corriqueira. Nagoya, loja de conveniência, esfaqueamento. Tomem cuidado, vocês que moram em Nagoya, vocês que moram em Atiquém, porque as lojas de conveniência estão ficando cada vez mais visadas pelo visto. E, enquanto isso, o Japão vai encaminhar um auxílio de mais de 10 milhões de dólares para o Líbano para ajudar no processo de reconstrução depois de todos os problemas que estão sendo causados entre a guerra envolvendo a questão de Israel e a região do Líbano, os grupos terroristas e realmente os conflitos que eles existem do ponto de vista ideológico. Então, tudo isso está acontecendo e o Japão vai auxiliar o Líbano. Não sei se esses 10 milhões de dólares não fariam falta no Japão, mas enfim. E a OTAN, ou NATO, como é conhecida fora do Brasil, está realmente preocupada com o envio dessas tropas norte-coreanas para servir a Rússia contra a Ucrânia. Realmente, não era esperado que isso estivesse acontecendo e ser uma escalada da guerra, porque isso coloca a Coreia do Norte junto com a Rússia no conflito contra a Ucrânia. E qual seria o passo a se fazer? Os Estados Unidos se juntarem, então, à Ucrânia e combater a Rússia diretamente? Então, vira uma guerra entre os Estados Unidos e Rússia? No final das contas, a guerra indireta está ficando cada vez mais estranha e, consequentemente, a gente fica aí com esses riscos que estão cada vez mais preocupantes. E vocês que acompanharam o nosso conteúdo e gostam dessas notícias diariamente, não se esqueçam sempre de clicar no botãozinho do like, se inscrever no canal se não forem inscritos. E lembrem-se, a gente também tem serviços de visto japonês, certificado de elegibilidade, compra e venda de Iene, seguro de viagem, diário PES, exportação, BIPET para o Japão, as melhores condições dos serviços que vocês podem encontrar, com o melhor atendimento. Então, já sabe, manda mensagem no WhatsApp, DD11-930-3001, falei muito rápido, pausa o vídeo, anota aqui em cima, manda mensagem, o atendimento é exclusivo por mensagem de WhatsApp, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, todos os dias, atualizações, se possível, aqui do Japão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho